Uma faxineira de 50 anos foi agredida por um homem que passava pela rua de um bairro rico de Belo Horizonte. Câmeras gravaram o momento em que o rapaz discute com a mulher que lava a calçada. Ele arranca a mangueira e molha a faxineira. Ela tenta recuperar o material de trabalho e é derrubada. O homem, que não foi identificado, vai embora. Ele teria ficado incomodado com o uso da água para lavar a calçada. A mulher machucou o joelho.